E a gente volta a falar de férias, época boa né, criançada em casa, aproveitando bastante. Muitos alunos ainda tem essa semana inteirinha pela frente para curtir o descanso, já que em muitas escolas as aulas só voltam na segunda-feira que vem. E é nesse período que um perigo fica no ar, as pipas. A garotada abusa e brinca próximo a redes de alta tensão. E para piorar e deixar essa brincadeira ainda mais perigosa, o uso de cerol é muito comum entre quem empina a pipa. Em São José dos Campos rola um evento para orientar pais e crianças. O céu azul do inverno fica mais bonito com o colorido das pipas. A brincadeira que passa de geração para geração já foi inocente. Hoje pode colocar em risco a vida de quem se diverte ou de quem passa próximo às linhas. O cerol quase tirou a vida desse motociclista que hoje dirige o Sindimoto Vale. Ele conseguiu desviar, mas houve a queda. Agora não sai de moto sem uma antena como esta, instalada no guidão. Eu estava trafegando aqui pela Mário Covas e eu visualizei uma linha de pipa. E para desviar, para não ser atingido, eu me desequilibrei, sofri uma queda de pequena monta, graças a Deus. Mas, de qualquer forma, foi um trauma. Eu, felizmente, não fui atingido pela linha, mas a maioria das pessoas não tem essa sorte. Para reduzir acidentes, neste mês acontece em São José a segunda edição do Festival de Pipas. Integrantes da Guarda Municipal incorporaram os personagens dos fantoches para levar as crianças e adolescentes do bairro Altos do Santana uma mensagem bem importante. O teatro hoje, a fala com as crianças vai ser sobre o não uso de cerol. A conscientização, nós vamos orientá-las que o cerol é perigoso. Ele pode causar acidentes, inclusive para os pedestres, para os motociclistas, para os ciclistas, inclusive para a própria criança. A questão da conscientização, não empinar pipa em laje, não empinar pipa perto de rodovias, não empinar pipa utilizando o uso do cerol, isso é muito importante porque eles já crescem com esses novos hábitos. As crianças ainda tiveram a oportunidade de confeccionar a própria pipa com os materiais corretos. A Isadora, de 9 anos, é fã da brincadeira e é ensinada desde cedo pela mãe Elza sobre os cuidados necessários. A criançada tem que saber do perigo que corre porque realmente é muito perigoso, né? Eles não têm esse conhecimento se não tiver que orientar, né? Então é importante sim. Porque com o cerol é perigoso ser cortado, aí lascou tudo. E você não corre esse risco? Não. Além de não usar o cerol, outro detalhe importante na hora de brincar de pipa é verificar se o local não fica próximo de fios da rede elétrica. Um levantamento feito pela distribuidora de energia da região apontou que só no primeiro semestre desse ano aconteceram 801 incidentes envolvendo pipas nos municípios atendidos pela concessionária. Uma pipa enroscada nos fios elétricos pode causar o desligamento da rede. Ao tentar retirar o brinquedo, a pessoa pode sofrer queimaduras e até perder a vida. No período de férias escolares, o número de ocorrências da IDP ainda costuma aumentar cerca de 15%. A grande preocupação nossa é orientar a comunidade nesse sentido, para que não só em soltar a pipa longe da rede elétrica, como também construir a pipa com materiais que não sejam condutores de energia e não usar nem a linha chilena e nem o cerol. E tudo isso serviu de muito aprendizado para o Bruno, de 12 anos. Ele costumava usar a linha chilena, que é tão perigosa quanto o cerol. Mas a partir de hoje, decidiu trocar pela linha pura, para garantir segurança na brincadeira. Aprendi com o teatro que eles fizeram ali, eu prestei muita atenção, ajudei. Daí eu consegui entender que tinha muita gente morrendo por causa disso. Um macaco da espécie bugio foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. Amostras do animal foram recolhidas e encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz. O resultado com a causa da morte deve ficar pronto em uma semana. Equipes da Prefeitura vão percorrer os bairros próximos ao local onde o macaco foi encontrado, para fazer a imunização dos moradores que ainda não foram vacinados contra a febre amarela. Assim como nós humanos, os macacos também são hospedeiros do vírus e não transmitem a doença. A Prefeitura de Taubaté iniciou um bloqueio vacinal contra a raiva em cães e gatos na região do Vale do Una. A ação preventiva é devido à confirmação de um caso de raiva em um cavalo de uma propriedade particular próximo ao centro de controle de zoonoses. A Prefeitura diz que os animais do CCZ já foram vacinados. Os proprietários de animais de pequeno porte podem procurar o CCZ para vacinação. O posto volante vai atender as proximidades da Ponte, da Fazenda Santa, da Associação dos Funcionários e da Capela Bom Jesus do Ipiranga. A Prefeitura também recomenda que os rebanhos de bovinos e equinos sejam vacinados novamente contra a raiva. O vírus da raiva foi transmitido por um morcego. Os últimos casos de raiva foram registrados em três animais em junho do ano passado. Vamos falar agora de esporte. Depois de vencer o Campeonato Brasileiro por clubes, a equipe de Bicicross BMX de São José dos Campos espera um segundo semestre ainda mais vitorioso. Enquanto não há uma boa pista na cidade para treinamento, o jeito é utilizar a pista da vizinha Jacareí para voar alto em busca de novas conquistas. Sobre duas rodas, eles voam e fazem graça no ar. Mas aqui as manobras não são mais importantes. A modalidade de Bicicross, o que conta, é a velocidade. Por isso, a orientação é que todos sejam rápidos e rasteiros. Manobra para a gente não interessa. É uma modalidade de velocidade, no qual largam oito atletas no partidor de largada. E aquele que chegar em primeiro na linha de chegada, no caso, é o campeão daquela bateria ou daquela fase onde ele estiver. Então, independente se for saltando ou se for passando, isso para a gente é indiferente. O que importa é chegar primeiro aqui na linha de chegada. Experiência para esses atletas não falta. Mas a equipe que representa a cidade é nova. Foi montada esse ano. De 2006 até o fim do ano passado, além da Bicicross, os treinos concentravam as modalidades de ciclismo de estrada, mountain bike e paraciclismo. Neste ano, a BMX foi separada para o melhor aproveitamento da equipe. Ficou melhor pelo número de pilotos ele ter diminuído. Antes a gente treinava junto com ciclismo, então era ciclismo e bicicross junto. Então, o número de atletas era muito grande, o que dificultava um pouquinho o treino mais focado no BMX. Hoje, como o BMX está com um número menor de pilotos, o treino ele é mais focado, dá para você dar mais atenção individual a cada piloto. Os treinos acontecem em média três vezes por semana nesta pista em Jacareí, já que a adição do Zé dos Campos está desativada. Vamos torcer agora para a segunda parte do ano, o segundo semestre. que nós conseguimos manter esses resultados e sair também, se Deus quiser, com o título paulista no nosso primeiro ano de formação. Bacana, né? Esse foi o Bande Cidade de hoje. Outras informações da região estão na internet, band.com.br barra vale. Continue com a gente, os principais fatos do Brasil e do mundo, você vê a seguir. Vem aí o Jornal da Band e logo depois não perca as emoções da novela Asas do Amor. E à meia-noite 25, o Band Eleições desta segunda-feira entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scarfe. Oportunidade para você conhecer as propostas de quem pretende assumir o comando do nosso Estado. Boa noite para você e vamos juntos em mais uma semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho